O combate ao tráfico de drogas ainda pauta o trabalho da polícia em Ribeirão. Ontem à noite, um homem foi preso com mais de 5 quilos de maconha na Zona Oeste. Segundo a PM, ele fazia a distribuição da droga em pontos de tráfico do bairro. Os cinco tabletes de maconha, cerca de 5,7 kg, foram apreendidos na casa do suspeito, onde também a polícia militar encontrou uma balança de precisão em R$ 1.300. O homem, de 33 anos, confessou ser o dono do entorpecente. Recebemos informações que havia chegado uma certa quantidade de drogas no local dos fatos. A equipe fez diligência e tivemos êxito em localizar essa quantidade de drogas que, segundo ele, guardava e recebia uma certa quantidade por dia para estar guardando essa droga. E a princípio ele não encontrava-se, aí o seu irmão acompanhou as buscas e logo em seguida ele veio e assumiu propriedade da droga. O suspeito foi preso em flagrante por tráfico de entorpecente. Ele já tem passagem também pelo mesmo crime e dois roubos a residências e já esteve preso por 10 anos. A droga era guardada nos fundos da casa em um galão de plástico. Segundo a polícia, a balança de precisão seria um dos indicativos que ele preparava e fazia distribuição nos pontos de tráfico. Ele alega que apenas guardava, mas ali havia uma balança caracterizando que ele pesava essa droga e ia distribuindo ali nas biqueiras dos arredores ali pelo bairro. Ele tem passagem por tráfico de drogas e dois roubos, artigo 157. Luiz Fernando Lufio para o Jornal da Clube.